o pessoal que eu quero fazer um vídeo de uma matéria que teve de uma de uma de uma ocasião um pouco inesperada né que foi de uma mulher que deu a luz no voo né de 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 bali né na indonésia até los angeles nos estados unidos só que além do inesperado teve um outro inesperado no meio do trajeto quase já chegando a los angeles a mulher entrou em trabalho de parto e o parto foi feito por um médico estava a bordo o avião fez um pouso de emergência no alasca onde a mãe e filho foram levados para o hospital só lembrando que o voo ele é de bali a los angeles e não tem lógica alguma no mapa do globo que eles apresentam pra gente um voo ele fazer uma parada de emergência um local mais longe vamos aqui no google e aqui eu poderia mostrar para vocês o que realmente estou querendo dizer bom a indonésia é mais ou menos por aqui tem donés não taiwana vamos botar aqui bale né acho que ela é de taiwana mas o negócio é indonésia vamos lá bale é isso indonésia beleza tá aqui a indonésia né bale beleza aí ela ia né indonésia indonésia e vamos lá ela ia até aqui ó vamos tirar o zoom aqui ó o voo ele foi seguindo daqui até aqui ó ó da onde está essas marcas aqui vermelhas ia até aqui ó los angeles aqui ó los angeles que eu fiz mais ou menos por aqui beleza e é acontece o seguinte o alasca ele está aqui em cima olha as que ele está aqui em cima e não tem sentido algum um voo fazer este percurso e vim daqui e ao chegar aqui em los angeles e subir e parar aqui nunca isso não faz sentido não faz sentido na terra em formato de bola molhada giratória porque com a terra no formato que realmente ela é é uma curiosidade é interessante e aí e aqui é mais ou menos estados unidos né aqui é o mais ou menos o alasca nesse outro verdezinho aqui e por mais ou menos aqui assim ó é a indonésia correto então o que acontece se fosse para fazer um voo de los angeles a indonésia da indonésia aos estados unidos deveria fazer isso aqui mais ou menos e isso faz toda a lógica e no mapa da terra plana a parada de emergência dela porque daí o que aconteceria seria o alasca estaria aqui ó na metade do caminho daqui até aqui ó então eu digo a terra é plana ou a terra é um grupo em qual mapa faz mais sentido o pouso de emergência sendo que emergência separa no lugar mais perto e o lugar mais perto ele vai estar no meio do caminho ninguém faz um pouso de emergência no local mais longe então não seria emergência seria adiamento seria seria ele adiar o voo e não no caso fazer um pouso de emergência então deixo aí essa dúvida na cabeça de quem acredita ainda hoje que a terra é um globo né para questionar mais e e pesquisar mais sobre terra plana e é isso aí um abraço a todos muito obrigado pela atenção